Bom dia pessoal, a gente está aqui em Santa Catarina, em Ciriú, acampados aqui, vou mostrar o camping que a gente está aqui, camping sensacional, Ciriú camping, camping extremamente organizado, bonito, bem cuidado, vale muito a pena. Tem um barzinho, muito legal. Essa paisagem de Santa Catarina é algo. A praia tem que ser assim para mim, todo ano eu e ali a gente acampa num lugar diferente, essa é a ideia. Ano passado a gente ficou em Ibiraquera, ano retrasado também, mas esse ano a gente decidiu mudar e vai mudar todo ano. Basta a pedra aqui. Legal esse balanço, né? Apenas será que eles recebem de fora? Não. Umions por patras! Atenção